As pessoas, às vezes, elas têm uma ideia que elas vão chegar no pronto-socorro e... Ah, não, plantãozinho tranquilo. Você pode até dar uma sorte. Mas, pelo menos, os que eu peguei, assim, são plantões que exigem do caboclo. Vou te dar o meu exemplo. Ah, você fica pensando... Meu amigo Gustavo, muito boa noite. Muito boa noite, mestre. Como é que você está? Uma grande honra para mim estar aqui ao vivo com você. Uma grande honra para mim. E eu estava, meu amigo, dizendo aqui o seguinte. As pessoas olham, assim, a peça zerada, né? Muito top. Eu quero saber o que funciona por trás das camas, os bastidores do pé zerado. E eu vou te mostrar aqui o grande segredo do pé zerado é esse aqui, meu amigo. É o Rig Light. Ah, é essa Blower Eye. Blower Eye. É o Rig Light Pronto Bahia. Então, se você fica imaginando, ah, como que o Britão consegue ser tão bonito? É isso. Esse é o segredo do pé zerado. E está explicado. Quase, quase sim. O Britão está aí. Já mandou um BN ali. BN, meu amigo Romero Obrito. Meu amigo Romero Obrito. Fico feliz que você esteja um aqui, porque eu vou conversar com uma pessoa aqui, bicho. Uma pessoa que faz parte da história do pé zerado. Top 5. Top 5 do pé zerado. Que é esse, cara? Top 5. Top 5. Cara, o cara... Quanto tempo você está aqui no pé zerado, Luz? Ô, Igor, eu não sei precisar em tempo. Eu sei que eu sigo vocês, porque eu achei um print muito antigo. Desde quando tinha 4 mil seguidores. 4 mil e pouco. 4 mil seguidores. Cara, 4 mil seguidores foi... Deve ter um ano e meio, mais ou menos, então. Deve ter um ano e meio. Talvez até um pouco... Por aí, acho que por aí. Talvez um pouco mais até... Cara, eu peguei todas as transições dos nomes até da página. Acho que foram poucas. Só não peguei o Projeto Parecer. Eu acho que eu vi um pouquinho depois do Projeto Parecer. O Projeto Parecer mudou, mas o Projeto Parecer foi bem rápido. Você pegou o meu primeiro plantão. Peguei, exatamente. E peguei, acho que as 4 transições do nome do Romulo. Romulo, Rominho, aí virou Romero. Depois Romero ou Brito. Depois Brito e agora Britão. Então são 6, né? Eu peguei toda essa passagem. Peguei Guru. Quando eu cheguei, não tinha o Guru. O Guru foi criado depois. Depois eu cheguei. Transição, cara. A transição do Britão é incrível mesmo, cara. A transição do Britão foi incrível, né? E cada dia muda, né, cara? Cada dia muda. O que será que vai pela frente? Meu amigo, eu não sei. Eu posso te dizer o seguinte. Nada disso é planejado. As coisas vão acontecendo de uma maneira instantânea e sem planejamento. E aí surgindo essas bobagens aí, a gente compartilha com vocês. Tem gente que gosta, tem gente que não. Então, meu amigo Gugas, cara, mais uma vez, um grande prazer falar com você, porque você participava, né? Desde que você entrou, você participava ativa, assim, antes de você, você entrou, virou aluno recentemente do treinamento em si. Foi, na quinta turma. Quinta turma, né? Quinta turma, então. Recentemente você virou aluno. Mas você já participava, assim como Paulinha, que está presente aqui, que participa ativamente do PS Cerado, né? A Gil, a Ana, a Lohan. Você já participava ativamente desde o começo, que a gente trocava muita ideia, assim, antes de você se tornar aluno. E, meu amigo, como que você... Você lembra como você veio parar aqui? Rapaz, eu acho que foi através de um amigo ou se foi através daquela lupinha do Instagram. Eu não lembro exatamente. Eu tenho uma vaga memória de que foi um amigo que virou pra mim... Olha o conteúdo desses caras aqui, eles têm um conteúdo só pra plantão. E, salvo engano, eu formei agora, né? Tem um mês. Salvo engano foi quando coincidiu que eu estava entrando no internato e comecei a querer buscar um pouco por fora. Porque o pouco que eu percebia, eu, por mais que estivesse novo na época, talvez imaturo, ainda sou imaturo, tenho muito a melhorar, mas digo assim, talvez pra época, eu tive um insight que eu comecei a perceber, e, assim, vi que alguns amigos não perceberam isso, que a emergência, ela é muito mais intensa, ela pode ser, né? Ela pode até ser tranquila, mas, via de regra, ela é muito mais intensa e os pacientes graves chegam, e chegam mesmo, e eu percebo que alguns alunos não têm essa dimensão. Alguns formam, assim, ou entram no internato e começam só a estudar pros cursinhos, etc. E depois eles têm a coragem, talvez por não ter esse conhecimento, eles têm a coragem de informar sem nenhuma vivência de pronto-socorro e pegar um plantão. Aí, quando eles pegam, que eles vão ver onde é que eles estão entrando, né? Então, assim, eu já comecei no novo período a ter essa vivência, e aí veio a página pra selar essa parceria aí. Desde então, o que eu aprendi com vocês não tá no gibi, né? Não, abrigo, que isso mesmo. Compartilhamento de conhecimento é a coisa mais maravilhosa que existe. E aí, cara, você tá falando de não ter noção, né? Como que a ignorância, muitas vezes, ela é uma bênção na vida, na nossa vida, né? Não ter conhecimento, né? Não ter noção dos desafios que você vai encontrar, talvez seja o que te dá coragem, pelo menos inicialmente, pra começar. Só que aí vem, né? E essa é uma das razões que a gente tem muito aluno que formou, já tem meses, ano, e que apareceu, assim, desesperado, mandando mensagem, tipo assim, velho, eu preciso de ajuda, porque, assim, eu tenho muito... A ficha caiu agora, e eu não sei o que fazer, eu tenho muito medo de dar pontão. Tenho muito medo de dar pontão e tal, a galera é formada já, a galera é muita gente, e eu sei, eu quero que você me conte depois, eu acompanho os seus stories também, eu quero saber depois a história do PSF, de uma transição, sei exatamente o que é, mas o que você tá fazendo. Só que a gente tem muito aluno que é do PSF, que era do PSF, só que tá no PSF por medo de dar pontão, e não porque exatamente que gosta, porque tem gente que gosta de PSF, tem gente que tá lá por medo de dar plantão na emergência. E aí também existiu esse movimento, muito forma de... Eu quero dar plantão concomitantemente ao PSF, ou abandonar o PSF pra dar plantão, porque eu gosto, porém tenho muito receio. E aí esse movimento surgiu e entrou muito aluno nesse sentido. E aí o que eu te pergunto, eu sei que você formou recentemente, e aí, meu amigo, e aí, como é que tá essa... Tem quanto tempo você formou? Meu amigo, tem... Eu peguei o CRM dia 4... Não, eu coloquei grau dia 14 de dezembro. Eu peguei o meu CRM dia 18 de dezembro. Então, hoje tem de CRM, hoje é dia 20, né? Tem um mês e dois dias aí. Um mês e dois dias. E o dia... Pode falar. Não, pode falar. Pode concluir. De repente, a gente... Se for interessante aqui pros ouvintes, a gente até entra nesse mérito. Da questão do PSF. Eu continuo dando os plantões, só que como eu... Eu não sabia o que eu queria fazer de especialidade, e precisava desse ano. Pra decidir isso e fazer um pé de meia, que é uma coisa que eu me inspiro em você também, e percebo que na minha situação é interessante. Eu optei por ter o basal da minha rotina num PSF rural. Eu continuo dando plantões final de semana. Eu só optei por não dar só plantões. Porque... Eu vou explicar, né? Se for interessante. Porque aqui, a minha realidade que eu peguei foi uma realidade bem casca-grossa, assim. Só pra dar um exemplo. Meu... Sei lá, meu segundo plantão. Você imagina se eu não tivesse já acompanhando a emergência e feito o treinamento, sobretudo, revisado bem o módulo 3, que é o módulo do paciente grato, né? Então, assim, o meu segundo dia de... Meu segundo plantão foi no hospital terciário aqui da região. Eu moro na cidade de 120 mil habitantes, em média. Em torno de 120 mil. E chegou assim... Você tá em Juiz de Fora? Você tá em Juiz de Fora? Não, eu sou de Bureaé. Você voltou pra minha cidade. Tô. Massa. Interior de Minas. 160 quilômetros de Juiz de Fora. E aí, Igor, é o que a gente conversou e que a gente já conversou muito também nos bastidores aí, né? As pessoas não têm a noção do que é um plantão. O plantão, ele pode ser tranquilo, mas os pacientes, via de regra, no plantão, frequentemente eles chegam, entre aspas, morrendo. Os pacientes chegam gravíssimos. Isso é extremamente comum no pronto-socorro. As pessoas, às vezes, elas têm uma ideia que elas vão chegar no pronto-socorro e... Ah não, plantãozinho tranquilo. Você pode até dar uma sorte. Né? Mas pelo menos os que eu peguei, assim, são plantões que exigem do caboclo. Vou te dar o meu exemplo. E aí a gente faz um paralelo pensando se alguém desavisado, que não acompanhou nada de pronto-socorro, que não fez nenhum curso. Como que eu recomendo pra todos que me perguntam o que é o treinamento do pé zerado. A gente vai imaginar o que essa pessoa faria se caísse num plantão desse. Eu, na minha cidade, leitos de UTI praticamente todos lotados por conta do Covid. Eu lá no plantão da porta, já macaco velho aí das dicas aqui do pé zerado, já com uma boa noção, uma boa base, aluno do treinamento e tudo mais. Cheguei no plantão. Eu tinha que atender, dar conta do pronto-socorro. Só chegava internação, mas as internações chegavam com intercorrências. Eram pacientes assim, paciente dialítico vomitou oito vezes hoje, torporoso. Eram essas só as internações. Foi assim que é passado. O plantão é passado de uma forma pra gente e a realidade é outra. Essa porta e tinha a sala vermelha. E vou contar o que aconteceu na sala vermelha. Tinha o pronto atendimento do convênio particular e uma outra porta ainda do Covid. Você imagina, basicamente um médico pra quatro portas. Enfim, aí no meu segundo plantão, estou eu lá recém-formado, aluno do treinamento. Glória a Deus, né? Aluno do treinamento. Chega no primeiro plantão, na minha sala vermelha, que em tese é uma sala de estabilização. Eu não tenho responsabilidade sobre os pacientes. Eu só devo manejar as intercorrências. Os pacientes chegam e logo vão pra UTI. Essa seria a teoria, né? Mas o Covid mudou tudo. E aí, de repente, vira a Judite, né? A Judite é nossa amiga. Nesse dia, coitada, ela foi minha amiga, mas ela trouxe uma notícia um tanto quanto inesperada. Ela virou e falou, doutor... Eu já dormi interno e acordei doutor, né? Tava acostumando com o doutor ainda. E, doutor, o CTI tá cheio. E acabou de sair um paciente na neurocirurgia pra ele ficar na sua sala vermelha. E o anestesista tá bravo porque ele tentou ligar pra você e não te achou. Porque você tava atendendo os Covid no outro lado, na outra porta. Falei, não por isso. Não seja por isso. Vou receber o paciente, né? Quer dizer, a minha sala vermelha, a minha sala de estabilização, uma hora pra outra virou uma UTI de dois leitos. Beleza. Mas tinha revisado o módulo 3. Vambora, né? E chegou o anestesista. Pô, doutor, beleza? Beleza? O paciente aqui da neuro tá sem vaga lá, vai ficar com você. Tchau. Beleza. Chegou o paciente intubado, em droga vasoativa. Um pós-operatório de um hematoma extenso. Paciente bem grave. E aí foi essa a minha segunda experiência de pronto-socorro, né? Então, eu acho que assim, aproveitando que a gente vai falar do treinamento. As pessoas, elas não têm... Eu não sei... Eu acho que pra pessoa não ter uma noção dessa, ou ela fez um estágio, um lugar extremamente, tranquilo, ou ela realmente não acompanhou nada. Porque, por mais que eu não esperasse essa situação, eu sabia que ela poderia acontecer. Poderia chegar um paciente grave e não ter vaga. Eu sabia disso. A gente tem que saber disso. Às vezes, as pessoas, os recém-formados, eles não têm essa noção de que, se não tiver vaga no TI, o paciente vai ficar com você. Igual esse paciente ficou comigo 12 horas. Ele ficou no meu plantão inteiro, no meu plantão inteiro, na sala de emergência, entubado, em uso de droga vasoativa, paciente crítico, que demanda toda aquela propedeutica de exames, gasometria, interpretação da gasometria, ajuste de ventilador mecânico e por aí vai. A sorte que eu, prevenido, tinha um suporte. Tinha uma UTI do meu lado, tinha um amigo para trocar ideia, mais experiente. Mas, então, assim, para começar a nossa conversa, foi isso que eu passei no meu segundo plantão. Então, pronto-socorro não é lugar para curioso. Você tem que ter uma certa habilidade. Com certeza, meu amigo. Você tem toda a razão. E aí, eu te pergunto, foi por essa, por que você decidiu, você tinha planos de ficar só no plantão? Porque, assim, você fez o treinamento, você entrou no treinamento por uma razão. Você queria elevar o seu level em relação a habilidades práticas de pronto-socorro e de emergência, mas você já tinha pretensão de ficar só no plantão? Ou você decidiu isso depois porque seus plantões foram pesados? Como é que foi isso para você? É aquilo que você fala, né? Tem gente que fala, o meu plantão é um inferno. De certo ponto de vista, o meu foi. Porque eu estava num lugar que teve uma demanda, além do que o serviço estava acostumado, que não tinha sido coberta ainda por um outro médico. E como eu peguei um PSF que eu tenho uma flexibilidade de jornal boa para estudar, e essa é a minha intenção nesse ano também, eu percebi que nos plantões que eu estava pegando, eu não tinha tempo para estudar. Eram plantões, assim, de às vezes 80 atendimentos e pacientes graves, porque lá não entra ficha verde, verde só vai para a UPA. Então só chegava paciente que exigia um tempo muito importante. Eu me lembro de um plantão nesse mesmo hospital de sábado, que eu dei de 12 horas, que eu não tirei a máscara, eu não sentei, porque era uma correria muito intensa. Talvez com mais experiência eu teria feito isso em menor tempo, mas eu teria passado o mesmo perrengue, porque era uma demanda bem desproporcional ao número de médicos. Eu continuo dando plantões, sábado e domingo. De segunda a sexta eu optei por essa rotina um pouco mais tranquila. Primeiro para eu poder estudar para a minha residência, agora estou com um pouco mais de clareza do que eu quero fazer, já estou juntando meu dinheiro, e para eu não ficar muito esgotado. Porque eu percebi que, assim, os plantões que estavam surgindo para mim tinham um bom suporte. Tinha UTI, tinha cirurgião, tinha pediatra, tinha tudo. Mas era uma demanda muito alta, era muita ficha. Os outros plantões eram plantões extremamente tranquilos, entre aspas, mas plantões que não tinham recurso nenhum. Eu peguei um plantão uma vez só para nunca mais, que não tinha eletro. Não tinha eletro-camiograma no plantão. E tinha que atender pediatria e geó. E eu, assim, eu visualizei em um certo momento que chegaria uma criança... É igual aquela conversa que a gente tem. As pessoas, às vezes, não têm essa noção. Pegam um plantão de pediatria, por exemplo, e aí acham que nunca vai dar nada. Na maioria das vezes, os pacientes pediátricos chegam sem estar grave. Mas pode chegar uma criança de dois dias de vida e a mãe virar para você, doutor, meu filho está mole. E aí você vai avaliar a criança, você não sabe. Quer dizer, assim, é uma criança que pode estar extremamente grave, chocada. Então, eu preferi pegar plantões que eu tivesse uma estrutura de suporte, pelo menos de UTI e subs, por mais que eu trabalhasse mais. E acabou que eu continuei lá sábado e domingo. E segunda a sexta, eu estou no Programa Saúde da Família. Eu acredito que, voltando ao ritmo normal, depois do Covid, eu até volto a dar mais plantões meio de semana. Mas eu deixei os plantões finais de semana porque estava me desgastando muito mesmo. Estava muito cansado. Estressado. Eu falei, ah... É assim, pegando o gancho do que você está falando, né? É uma coisa que a gente discute também. Cara, você se viu numa situação, num plantão, e às vezes a galera manda, assim, com dúvida em relação a isso, né? Você se viu num plantão aí, onde você não tinha nem eletro, né? Bem precário em relação ao suporte que você tem, à estrutura que você tem. E aí, rapaziada, vocês estão acompanhando aí? Você vai começar a dar plantão? É o seguinte, você só tem duas opções. Ou você fica ou você vaza. Se você ficar, você está aceitando dar um plantão num lugar onde você não tem estrutura nenhuma. E beleza, está tudo bem. Não estão te julgando, não. Agora, o foda, é que a gente vê muito, é a arte da resmungação nos plantões. Porque o cara já sabe que não tem o que você fez, velho. Você deu o plantão, você achou um absurdo não ter estrutura, e você vazou. Você não voltou, né? Você falou, não volto nunca mais. Não volto. O que acontece direto? Aí você vê o cara, pega o plantão, vê que não tem eletro, aí xinga e tudo, e volta. E toda semana ele volta. E toda semana ele chega lá. Puta que pariu, não tem eletro aqui nesse lugar. O cara já sabe que não tem eletro, velho. Então, assim, se você decidir ficar, evite a arte de resmungar. Isso vai tornar o seu plantão um... Assim, você vai sair de casa com o estômago embrulhando. Você vai sair do hospital dando graças a Deus. E aí esse ciclo vai se repetir toda semana, né? Você vai chegar lá resmungando no plantão, já sabendo que não tem nada. Ou seja, você fica e fica de boa. Eu já sei que não tem eletro, beleza, não tem eletro. Eu vou ter que fazer não sei que tipo de arte você vai conseguir fazer sem eletro. Sem eletro, não sei que tipo de arte. Ou você vaza, velho. Procura um plantão aí, alternativo, um outro local onde você tem uma estrutura. Então, não resmungue, meus caríssimos João Vitor e companhia aí. Guru nunca erra, estamos juntos, meu amigo. E aí, Guru, é o seguinte. Você entrou no treinamento, antes do treinamento de novo, você sentou no treinamento, você estava no internato ainda? E aí, quando você entrou, como é que foi pra você... Você comentou comigo, cara. Você mandou uma mensagem que me deixou emocionado, na verdade, né? Você falou comigo, deu uma moral gigante, assim, pra gente. Pelo que eu entendi, você ficou extremamente... Superou suas expectativas, muito surpreso, assim, com o conteúdo. E aí, minha pergunta é o seguinte. Como que foi aplicar o conteúdo no internato e agora, já formado? O que que te... Assim, como que você teve alguma dificuldade em trazer o conteúdo das aulas pra prática? Que benefício que você conseguiu enxergar nisso? Como é que foi? Amigo, só um adendo. Eu tô percebendo que eu tô falando muito. Você tem muito mais a ensinar infinitamente que eu. Então, eu preciso que você fale mais, cara. Porque as pessoas vão aprender muito mais com você. Eu vou tentar ficar mais comedido aqui. Mas, enfim. Você me corrige aí. Você, meu amigo, você é o convidado de honra. As pessoas já escutam eu falando bobagem o dia inteiro. Amanhã eu vou falar um monte de manhã. Acabei de falar um monte. Então, eu preciso que você... Você bote a sua saliva aí pra rodar. Porque eu tô como espectador aqui, meu amigo. Beleza. Tá a falar. Um breve adendo, só pra fechar o tema anterior. Meu pai fala muito isso. Meu pai tem 30 anos de formado, endocrinologista. E ele fala, meu filho, a medicina não é a mesma de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. Antigamente, a cobrança e a judicialização era praticamente inexistente. Não que hoje esteja no nível que alguns acham que está, que tudo é processo. Não é bem assim também, né? E você fala muito isso nas mentorias. Eu tô com saudade das mentorias, tá? E só pra fechar. Então, assim, tomar cuidado não só pra prejudicar o paciente, né? Um paciente que você não tá apto. Mas pra você não se expor e acabar sendo vítima de um processo e alguma coisa do gênero. Mas vamos lá. Com relação à sua pergunta. A pergunta foi direcionada mais ou menos pra a questão de como foi o treinamento e como ele impactou na minha carreira, no meu internato, é isso? É, no seu internato e depois de formado. Você teve alguma dificuldade de aplicar o conteúdo? O que foi desafiador pra você? O que você percebeu que foi... Ah, você falou também que eu comentei que superou ainda mais minhas expectativas. Exatamente, assim. Eu já conheci vocês há muito, muito tempo. Eu não tinha comprado o treinamento antes por causa de cascala mesmo. Aí chegou um certo momento, eu juntei uma grana ali e eu falei, eu tenho que comprar esse treinamento agora. Não dá pra eu procrastinar mais, né? E, assim, Igor, sendo bem sincero e franco mesmo, sem bajulação, eu não me imagino dando os campões que eu dei e exercendo a minha medicina sem treinamento. É simples assim, não me imagino. Módulo 3, assim, eu dissequei o módulo 3. Tinha muito tempo que eu não parava pra escrever e fazer realmente um caderninho. Eu parei. Isso me ajudou muito. Então, assim, eu peguei no final da faculdade, né? Eu entrei no treinamento, foi no meio do ano, do meu último ano. Deveria ter entrado antes, mas foi quando deu pra eu entrar. E, assim que eu entrei, eu já comecei a consumir de forma intensa ali o treinamento. E eu já tinha uma certa bagagem de emergência e eu já conheci o trabalho de vocês, eu já vislumbrava, assim, mais ou menos o que seria transformador. Mas foi além, foi bem além porque eu gostei muito do modelo. E eu acho que foi até isso que eu falei contigo. O modelo que vocês trazem e qualquer pessoa que já acompanhou uma emergência na prática, ela começa a perceber o valor do treinamento. Talvez quem nunca entrou no pronto-socorro, como é que eu posso dizer assim? Não tem a percepção do valor do treinamento da mesma forma que alguém que já vivenciou. Porque as dicas que vocês dão são coisas, assim, pra resolver. É pra resolver. Você vai pegar o paciente daquela forma sistematizada do atendimento. E essa sequência, cara, quantas aulas ali... Eu me lembro de várias aulas que eu tenho muito carinho, mas só que me veio à cabeça agora. As aulas das arritmias, as principais arritmias no pronto-socorro, que chegam à torta e direito, principalmente nos serviços maiores, são aulas breves. Eu fiquei impressionado como vocês conseguiram masterizar o manejo de qualquer arritmia, às vezes em 20, tem algumas aulas de 20, 20 e poucos minutos das arritmias, 25, 30, varia um pouco, né? De forma completa. Isso me impressionou muito. Então, eu já vim com a expectativa alta, mas o treinamento me impressionou. Quem me acompanha no Médio Inteligente, tem alguns que até me chamam de Mucirana, não sei se é verdade, eu acho que talvez eu seja criterioso pra gastar o meu dinheiro. E o treinamento foi uma das coisas que eu comprei. Então, muitas pessoas também vieram me perguntar sobre o treinamento por conta disso. Porque eu não tiro o escorpião do bolso pra jogar fora. Então, a galera viu e perguntou por que eu comprei o treinamento. E foi por isso que eu expliquei pra todo mundo que me perguntou. Você imagina só, Igor. E eu vou até lembrar um outro plantão, né? Então, eu já tava me preparando, assim, pra não dar só aqueles plantões que já estavam me desgastando muito. Cheguei no outro sábado. Eu dei um plantão na sexta de seis horas. E no sábado foram doze horas, nesse mesmo hospital terciário. Cheguei no hospital, virou o colega. O colega deve ter uns sessenta anos, assim. Generalista. Eu já tinha conhecido ele do outro plantão. Ele virou... Ô, Gustavo, beleza? Beleza? Então, tem dois placentes que tá vermelha lá, mas já vai subir, tá? Beleza, beleza, tchau. Então, assim, a passagem... Eu tinha uma visão na minha mente da passagem do plantão. No mínimo, não precisa sentar, mas você fica em pé com um colega, passa os casos, discute ali. Como é que chegou o diagnóstico do paciente? Terapêutico que tá sendo instalado? Se tá em uso de algum antimicrobiano? Como é que tá o estado clínico e hemodinâmico do paciente? É uma visão que eu tinha, que fosse uns cinco minutos. E depois que me passaram o plantão com dez segundos, falando assim... Não, tem dois pacientes na vermelha lá, mas é tranquilo, vai subir, tchau. E foi embora. Eu fui na vermelha. Vou avaliar os pacientes, né? Eu já sabia que o paciente da vermelha não tá bem. Nessa mesma lenha aí do CTI tá lotado, quarentena de respirador. Eu fui descobrir que existe quarentena de respirador. Enfim, os respiradores ficam lá um tempo e tem que higienizar e isso demora. Eu cheguei lá, tinha outro paciente na neurocirurgia, só que esse não tinha sido operado. Tinha sido uma via hemorrágica extensa. Entubado, droga vasoativa, evoluindo com desautonomia, cada vez necessidade de maior dose de nora. E o outro paciente, um paciente novo, cara. O paciente devia ter uns 50 anos e chegou da UPA com uma piora da função renal, um rebaixamento súbito do nível de consciência, foi pro tubo e na UPA não podia ficar muito tempo no tubo, veio pro hospital. Então eu cheguei pra pegar o meu plantão, que eu tinha uma esperança que seria mais tranquilo. Tinha dois pacientes na vermelha, entubados, em droga vasoativa, com deterioração clínica. E esses pacientes ficaram 12 horas na UTI, na sala vermelha comigo. Claro que eu chamei o colega, felizmente o colega da UTI também me deu um suporte muito legal. Mas os pacientes ficaram comigo 12 horas. Então de repente, assim, esse é o nível que você pode pegar. Como eu disse, eu tenho isso pra mim, plantão não é, pode até ser tranquilo, mas plantão chega gente morrendo, infartando, com AVC, com necessidade de intubação. E aí foi até o primeiro PCR. Aí esse paciente, ele foi degringolando, degringolando. Quando eu cheguei, ele tinha um prognóstico neurológico já desfavorável. Ele tava com a medrise fixa e tal. Mas enfim, eu fiz o que tinha que ser feito. Peguei a opinião com os mais experientes, mas o paciente evoluiu pro PCR. Foi a minha primeira DO, e eu lembrei da aula do Britão, né? Do Britão de preenchimento da papelada. E eu assisti aquela aula também do módulo 2, se não me engano. Não, módulo 2, né? Eu acho que é do módulo 2. Módulo 1. A de preenchimento é do módulo 1. Isso, é de preenchimento da DO. Se você me permite, se você me permite aqui, eu quero te contar uma história também. Quando você falou assim, era um colega generalista de 60 anos, você me lembrou de uma passagem, uma bela passagem na minha curta carreira como médico. Antes de contar a história, você comentou em relação à aula de arritmia. Às vezes a galera manda mensagem perguntando, interessada no treinamento, e pergunta se ajuda pras provas de residência. E eu sempre respondo assim, porque assim, eu também estava falando com a galera da mentoria hoje. Eu não tenho, a gente não tem interesse que pessoas entrem no treinamento sem entender o que é, entrem no treinamento por entrar, entrem no treinamento e não estudem, entrem no treinamento e não tenham transformação e não apliquem. Então eu sempre falo, olha, o treinamento absolutamente não tem relação, não é pra residência. Não é pra você fazer prova, é pra prática. Pode ser que te ajude de uma maneira indireta, porque você vai aprender coisas ali, né, importantes, que podem cair na sua prova, mas absolutamente não é intenção. E aí, cara, como você pegou a segunda, a segunda versão do treinamento, desde a primeira versão do treinamento, qual que era o nosso objetivo ali? Era uma dor que a gente teve durante a, quando a gente se formou, há oito anos, desde que a gente se formou há oito anos, a dor que a gente tinha era, cara, não tem nada mastigado aqui pra mim, pra eu chegar e estudar e dar um pontão. Não tem nada de prática. Como que eu vou conseguir, se eu não tiver, se eu não for muito experiente, como que eu vou conseguir sistematizar o atendimento de qualquer paciente na emergência de uma forma muito simples? Foi daí que veio a inspiração pra gente montar o treinamento no modelo que você conhece hoje. E a gente fica, pô, a gente recebe, eu sempre falo isso, né, me mande feedbacks negativos, porque assim a gente consegue melhorar o treinamento. Só que a gente recebe, em grande maioria, feedbacks positivos, especialmente da forma como você tá falando. O impacto, a transformação, às vezes, de uma aula, cara, que você assiste, porque o treinamento foi montado por essa razão, e nesse modelo, direto ao ponto, completamente prático, e eu fico muito feliz, meu amigo, com você, com as suas palavras, com as suas palavras em relação ao treinamento. Eu sei que você é uma pessoa muito verdadeira, então isso significa muito pra mim, de verdade. A gente já teve essas conversas mais profundas, assim, mas não, tanto quanto eu gostaria, eu tô te aguardando aqui em Vitória pra gente trocar muita ideia. Esse ano vai, vai sair. Tô te aguardando aqui, tô te aguardando aqui. Mas é o seguinte, cara, estava eu, eu era meu primeiro ano de formado, eu era médico do SAMU, cara. Era médico do SAMU. Esse meu primeiro ano de formado foi extremamente intenso, eu não fui tão, vamos dizer assim, tão comedido quanto você. Eu, velho, eu fazia 120 horas de plantão em média por semana. Era bem agressivo, era só plantão. Então eu tive uma curva de aprendizado em relação à emergência muito poderosa, porque, assim, em três meses eu já tinha uma sensação, e eu sei que não é, eu não me tornei experiente em três meses, mas eu tinha uma segurança muito grande em três meses. Procedimentos, né, PCR todo dia, então, assim, a equipe bem preparada, então você acaba adquirindo, né, muita confiança que você faz aqui todos os dias, tubo todo dia, acesso todo dia, paciente grave todo dia, manejo de paciente grave, de missão, então eu fico muito medular. E aí, cara, eu estava já no SAMU há alguns meses e ligaram. Lá em Teixeira de Freitas, onde eu trabalhava, a gente tinha uma ambulância, tinha duas ambulâncias avançadas, mas acredite se quiser, uma estava capotada, capotou a ambulância, então, assim, não estava em uso, e a ambulância básica também capotou, e só tinha uma ambulância avançada para a demanda toda de básica e avançada. Teixeira de Freitas, hoje, é uma cidade de mais ou menos 170 mil habitantes, uma cidade um pouco maior do que Muriá é, é o interior, mas não é uma cidade tão pequena. Mas o detalhe é o seguinte, estruturalmente, a região deixa muito a desejar, quando comparado, por exemplo, aqui com a região do Espírito Santo, aqui próximo da região de Vitória, o SAMU daqui de Vitória é muito top, é muito organizado, muito bem estruturado, nem comparado com o que a gente tinha na época. E por essa razão, apesar dos 170 mil pacientes, potenciais pacientes na demanda em relação à população, a gente drenava 13 municípios vizinhos, meu amigo, 13 municípios vizinhos. Isso quer dizer que a gente tinha coisa de um milhão de habitantes para atender, e a gente era a única base reguladora em toda a região desses 13 municípios. Era um negócio inacreditável, assim, inacreditável. Do ponto de vista estrutural, inacreditável. Tudo grave caindo, só não. Tudo grave dessa região drenava. Tudo, se tivesse que ir em qualquer um desses três municípios e precisasse de uma avançada, a gente que tinha que ir. A loucura, assim. E aí, eu lembro bem, tem uma cidade próxima a Teixeira de Freitas, que se chama Itamaraju. Uma cidade próxima, se você conhece o litoral baiano, talvez você já tenha ouvido uma cidade chamada Prado, que eu e meu amigo Romero Brito estivemos recentemente. E próximo do Prado, existe uma cidade chamada Itamaraju. Itamaraju não é uma cidade, não é uma cidade litorânea, e também não é uma cidade, como fala, turística. Não é uma cidade turística. É uma cidade pequena, de poucos habitantes e tudo mais. E eu não conheci Itamaraju justamente pelo fato de não ser turístico. E chegamos, partimos Itamaraju de ambulância, buscar um paciente, uma história de um trauma, né? Paciente motociclista, vítima de trauma, um trauma grave, teve um TCE, o paciente apresentando rebaixamento do nível de consciência. E precisava ser trazido para a Teixeira de Freitas para fazer uma tomografia na cabeça. E é a única cidade no entorno que tem tomógrafo, meu amigo. Único que tem tomógrafo. E aí chegamos em Itamaraju, né? Aí entra, porra, samuzeiro e tal, entra no hospital, um hospital grande, assim, bem espaçoso. Mas você via que era um hospital abandonado. Foi um abandonado, porque assim, era bem espaçoso, mas não tinha nada no espaço, né? Era tipo um abandono, assim. Aí descemos, eu, o técnico e o motorista, descemos, maletinho do samu e tal. E aí chegamos lá, uma moça, uma jovem, uma jovem me recebeu e começou a passar o caso para mim. E eu percebi que ela tinha uma certa dificuldade, né? Em passar o caso, não era exatamente como eu estava acostumado. Aí eu perguntei, meu bem, você é a médica aqui do plantão? Ela, não, não sou a médica. Aí eu já achei estranho, eu falei, pô, como assim, né? Tipo, quem passa o caso, o médico passa o caso para o outro, e não o enfermeiro, e não o médico que passa o caso para o outro. E ela era a enfermeira do hospital. E aí eu falei, meu bem, cadê o médico? Aí, tá lá no repouso. Aí eu falei, você faz a gentileza para mim? Você faz a gentileza para mim de ir lá chamar ele no repouso para ele me passar o caso, só para, né, ficar uma coisa mais amarrada, não dá para, né? Eu tenho que passar o caso. E aí me chega, meu amigo Gugas, nada contra os senis, nada contra os idosos, mas me chega um colega de lápis aos 70 anos de idade, com dificuldade extrema em deambular, meu amigo, dificuldade extrema em deambular. E eu percebi que, assim, quando eu comecei a conversar com ele, eu percebi que ele estava, assim, completamente off, completamente off, muito impedido. E a gente conversando, eu olhando o paciente, o paciente grave, o paciente completamente rebaixado, assim, eu diria o Glasgow próximo de 3, tá, meu amigo Gugas? O Glasgow próximo de 3. E aí eu comecei a conversar com ele, passando, o paciente caiu de moto, bateu a cabeça e tal, está meio desacordado aí. Aí eu falei com ele, pô, meu caro, você não acha que esse paciente aí, eu não calculei ainda o Glasgow dele, mas só de olhar, você não acha que esse paciente tem indicação de intubação? Então, cara, até que tem. Estou olhando assim, até que tem, você tem razão. Até concordo. Você tem razão. Mas, olha só, se liga, meu amigo e espectadores, colegas, ele falou o seguinte pra mim, até que tem, mas esse paciente aí não é meu, não. Esse paciente, quando eu cheguei, ele já estava aí do plantão passado. Ah, beleza. Então está justificado. Pasme, meu amigo, o Lucas, o maior serviço de Minas Gerais. E aí eu percebi, meu amigo, que eu estava em um ambiente hostil. Eu estava, eu estava no ambiente, eu estava, falei, meus caros, samuzeiros, vamos lá, galera, vamos entubar esse paciente aqui e salvar mais esta vida. E aí, a gente entubou o paciente ali, eu ainda falei com ele, se você me permite, meu amigo, se você me permite, eu posso entubar esse paciente aqui? Ele, claro, claro, pode sim, pode sim. E aí, a gente entubou o paciente e levou o paciente de volta. E eu comecei a perceber que na região é extremamente comum, é extremamente comum esse movimento de algumas pessoas completamente ou recém-formados ou formados há muitos anos que se afastaram demais das atualizações, se afastaram demais das novas condutas, se afastaram demais dos estudos ali, possivelmente, eles ficam completamente perdidos dentro de um pronto-socorro. E isso, como você muito bem disse, algo que a gente conversa muito na mentoria mesmo, isso é muito perigoso, em primeira instância, pensando no paciente, o paciente é o principal prejudicado, porque quando a gente está falando de um paciente grave, quando a gente está falando de um paciente não grave, esse paciente, se você passar um antibiótico errado, vai ser ruim para ele, mas o desfecho não vai ser tão desfavorável quanto um paciente que vem a óbito, por exemplo, porque foi mal conduzido. Coisas muito simples, como calcular o glasgo de um paciente, isso aí é, assim, se você quer dar plantão emergista, dá para você não saber calcular o glasgo ou não saber entubar um paciente, isso aí é básico, você tem que dominar os procedimentos e o manejo desse paciente. Isso é muito perigoso do ponto de vista do paciente, isso é extremamente perigoso do ponto de vista, do nosso ponto de vista como médico, não querendo aqui ser muito sincero, não querendo ser egoísta, muito importante do ponto de vista do paciente, só que, cara, você está colocando o seu na reta de uma maneira absurda, é questão de você ser processado, perder uma grana ou ser processado e perder o seu registro, cara. Eu estou falando, eu sei que não tem galera de 70 anos aqui, eu acho que não tem, mas tem a galera que vai formar, que está no internato e é uma preocupação que você deve ter, que não deve te amedrontar e te impedir de começar, mas deve ligar o seu alerta e você começar a procurar alternativas para se blindar disso, como você fez aí, você começou a acompanhar a emergência, você fez uns estágios de emergência, se dedicou ali durante o internato, talvez se você não tivesse a oportunidade no seu internato, você fazer algo extra, extracurricular aí, que vai te somar do ponto de vista prático e não pensando exatamente na sua grade curricular, se você puder aliar as duas coisas excelentes, você é um cara que é um manager, mas você deve sim ter uma preocupação, se você pensa, como a maioria de nós, se você pensa na plantão, você deve sim começar a se questionar em relação a isso, meu amigo Gugas. Então, você gostou? Seis anos de muito tempo investido e muitas vezes muita grana, hoje em dia a gente sabe dos preços, principalmente das particulares, os preços cada vez mais altos, e Igor, o que mais me espanta, eu queria, não queria, mas de certa forma me intriga, ver a serenidade do colega ao passar o caso do paciente obtando, o paciente aí, eles passam esses casos como se estivesse tudo bem e eles têm uma paz de espírito que espanta, eles passam assim e é desse forma, ah não, o paciente está aí, mas isso aí, não sei o que, não sei o que lá, e você vai ver o paciente e acontece isso que aconteceu com você, o paciente está lá, já tem indicação de um monte de coisa há muito tempo e nada foi feito por ele, isso é muito mais comum do que eu imaginava, por mais que eu já acompanhasse a emergência, isso me surpreendeu, isso é muito mais comum do que eu imaginava. Muito comum, é porque eu acredito que você começou a sentir isso e a gente conversa, se você que está acompanhando e não estiver inscrito no projeto PS Grado, eu vou chamar a polícia, vou mandar a polícia na sua casa para te prender, porque isso é um crime, isso é um crime. Não se inscreva no projeto PS Grado, porque isso que você me falou me lembrou de uma coisa importante, quando a gente está no internato, quando a gente está na graduação ainda, mesmo que você acompanhe no seu internato ou até por fora como você fez, você nunca vai entender de fato, você nunca vai entender de fato o que é o peso do carimbo, você nunca vai entender de fato, você nunca vai ter essa percepção do senso, do seu senso de responsabilidade sobre um paciente quando você tem o seu registro, o seu carimbo na mão. A gente vai conversar sobre isso no projeto PS Grado, por isso que eu lembrei disso que você comentou. E aí, quando você faz essa transição, como você bem disse, no dia do raio, que você de interno vira doutor, do dia para a noite você vira doutor, uma sensação maravilhosa, uma mistura de ânsia e de vômito com risada frouxa, ânsia e de vômito com risada frouxa, é um negócio indescritível, que só você, quando você se formar, você vai conseguir provar. Você vai ficar nauseado e ao mesmo tempo rindo sem saber exatamente o porquê doutor e doutora, é muito louco. E aí, você vive essa transição do dia para a noite, e aí de repente você começa a sentir o peso do carimbo, velho. Que é a parada de você bater o carimbo e falar, você bate e já tira, assim, será que era essa? Era de pirona? Será que pode? Essa dose? Será que o paciente não tem alergia? Será que não vai morrer quando chega em casa? E você vê o paciente saindo e você fica olhando tentando trazer de volta, assim, meu Deus, era para eu ter que tirar a tomografia para esse paciente. Não pode ir embora. E aí você vê o paciente indo embora, se o paciente vai morrer, se tiver acontecer alguma coisa, e aí você vai lá, é assim, os clássicos, né, do desespero que bate, você ir lá fora do hospital correndo, eu não sei se você já viu, mas é mais comum, você vai lá fora do hospital, o moço, o moço, esse remédio de passeio não toma não, só toma outro, que esse aí não sei, não sei, moço, se vai te fazer bem. Ou então, você pegar o telefone do paciente, você pegar, inclusive essa eu já fiz, pegar o telefone do paciente na internação ali, e liga para o paciente falando, moço, volta, ou então, moço, cancela a pressão, não toma esse, não, se você precisar de alguma coisa, volta, pelo amor de Deus, só falta você dar o telefone, dependendo do desespero, dá até o número, dá até o número, depois você me liga, anota meu WhatsApp, depois você me liga, pelo amor de Deus. E é isso, meu amigo, Gugas, é um negócio, realmente, é indescritível, indescritível. Não importa o quanto você se prepare para esse momento, ele será um divisor de águas na sua vida. A grande questão é, e é o que a gente defende, é que, a despeito do sentimento que você vai experimentar, que você vai viver, que você vai provar, você pode provar isso com um gosto extremamente amargo, você pode provar esse sabor, um cacau 100%, um pó, e assim, uma dificuldade extrema de deglutir, ou você pode provar um chocolate meio amargo, 40%, que eu acredito, assim, acredito demais, que é possível e é a maneira como você deve provar. Porque uma coisa é você estar ali completamente perdido na emergência e passando por situações de completo desespero, e outra coisa é você assumindo o medo, assumindo o quão vulnerável você é naquele momento, porque você não deixou de ser recém-formado, mas entendendo que você, por alguma razão, independente da forma como você se preparou, entendendo que você está apto, você está pronto, e a despeito das suas limitações, você tem know-how, você tem competência para estar ali. É isso, esse é o jogo, essa é a virada de chave no entendimento. Exatamente, buscou as habilidades específicas para aquela área de atuação. Tem outro caminho? Não cai do céu. Meu amigo. A informação não cai do céu. Não cai do céu, meu amigo. Como diz o meu irmão, como diz o meu irmão, na hora da prova ou na hora da vida, na hora que você está precisando da informação, o santo não baixa. O santo não vai baixar. Você que, de repente, nunca entrou numa emergência, não é no seu plantão que você vai ali, aquela informação que você está precisando vai cair do céu e você vai prescrever o que você não sabe. Isso não acontece. Meu amigo, meu amigo é o seguinte, você me comentou aí que você estava... É uma coisa que eu conversei com os meninos na mentoria ontem. A gente conversou. Conversei com você também na mentoria e já individualmente também. Você decidiu não fazer prova de residência que eu considero uma sábia decisão. Eu não sei se eu tenho influência nisso porque eu fiz isso também e eu falo muito sobre isso. Mas eu considero uma sábia decisão porque você estava em dúvida entre o que você queria e tal e você falou vou tirar esse ano aí juntar uma grana virar médico de verdade tocar, experimentar, provar, vivenciar essa realidade e vou ver, vou decidir. E aí, meu amigo? Você estava em dúvida entre o que e você está decidindo o que? Guru, é o seguinte, cara. Eu sempre acompanhei durante a graduação áreas cirúrgicas. Eu sempre tive assim uma, vamos dizer, uma afinidade muito grande pelo ambiente dinâmico do centro cirúrgico dos procedimentos daquela coisa de resolver de fato o paciente você resolve. Cirurgia você resolve. Na grande maioria dos casos você resolve. O paciente chega com a pedra na vesícula você tira a vesícula do paciente resolver o problema dele. Na parte clínica a gente tem um pouco mais de dependência do paciente. Claro que isso é via de regra, nem tudo é tão exato assim. Mas aí o tempo foi passando, foi passando, foi passando e eu li um livro. Eu tenho um tio, e o avô psiquiatra que eu respeito muito. Eu li um livro do Augusto Cury que chama O Futuro da Humanidade que é um livro que fala sobre a carreira de um acadêmico de medicina diante daquelas imposições dos médicos. Enfim, é um livro muito bom. Mas não foi só isso. Eu acho que eu não vou ficar com misticismo não pra falar que eu fui tocado. Eu comecei a ter uma afinidade maior pela psiquiatria. Entende? E eu comecei a me fascinar de certa forma pela mente humana, pela... Eu lembro uma vez que eu assisti uma... Eu presenciei uma crise de pânico de um garoto jovem, um garoto de 18 anos. Ele começou a falar e de repente ele começou a verter lágrimas assim e tremer. E eu fiquei encucado com aquilo. Como é que pode, né? Um sintoma psicossomático, um sentimento, um pensamento gerar numa pessoa uma instabilidade súbita com vários sintomas que, apesar de origem psíquica, são sintomas orgânicos. Taquicardia importante, sudorese, de choro, aumento da pressão arterial. Isso começou a me intrigar muito e aí eu comecei a até... Não sei. Eu vejo no psiquiatra um cara assim... Igual eu te falei, não estou generalizando, mas o psiquiatra ele é um cara que ele... Os pensadores, né? Geralmente eles são pensadores. Você, apesar de não ser psiquiatra, é um grande pensador já te falei isso. Então eu comecei a gostar muito dessa galera também, do meio, sabe? E aí começou a colocar em xeque a minha decisão para fazer cirurgia. Nesse meio tempo surgiu uma oportunidade de tentar uma prova do exército. Você entra sem especialidade, depois você pode fazer as especializações dentro do exército, só que não tinha psiquiatria. Eu acabei fazendo a prova e até não passei. Uma prova bem diferente do que a gente costuma ver para a residência. E foi essa prova. E aí quando chegou esse ano, nessa dúvida ainda, não tinha tanto apoio familiar para a psiquiatria, um certo estigma assim, ah, vai ser psiquiatra. Ninguém bateu nas minhas costas e falou assim, nossa, que legal, parabéns. Não sei porquê, né? Também não é relevante. A nossa vida é a nossa. A gente tem que decidir por nós, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso e fiquei meio na dúvida. Falei, cara, eu já queria fazer um não pé de meia. Eu já queria entrar na residência com um certo dinheiro para eu ter uma segurança de não ter que trabalhar em momentos que eu não quisesse trabalhar. E aí juntou isso a essa questão de que eu não tinha tanta certeza. certeza é difícil, mas tanta clareza com relação à especialidade como você bem diz sempre, a gente seria facilmente feliz em mais de uma especialidade. Então, eu, diante dessa dúvida, eu preferi, em vez de entrar, tentar várias provas como se viu, né, sem ser os militares e eventualmente passar alguma coisa, depois entrar, mudar, mudar de ideia, voltar. Eu achei um risco que não valia a pena para mim, não. Eu coloquei na balança, eu pensei, se eu mudar de ideia, o que vai acontecer se eu trabalhar um ano e estudar? Eu vou ganhar experiência, eu vou fazer uma reserva financeira, algumas respostas que eu ainda não tenho, eventualmente, elas vão vir com a prática, já como profissional. E aí eu estou nessa. Cada vez mais decidido pela psiquiatria e acredito que no fim deste ano vou prestar várias provas já como civil e aí tentar muitas provas mesmo com o intuito de tentar ser psiquiatra mesmo. essa é a minha intenção hoje. Meu amigo, meu amigo, eu te digo uma coisa, independente do caminho que você seguir, meu amigo, eu estou com certeza, certeza, você será acima da média, acima da média. Estou com certeza disso. Você tem convicção de tudo isso. Grande parte disso, graças a vocês. Se Deus quiser, amém? Falei por onde? Eu vou ficar muito orgulhoso, já tenho muito orgulho de você, eu ficarei ainda mais, meu amigo. Eu quero agradecer a todas as almas, todas as almas presentes aqui conosco, todos os espíritos, todas as pessoas presentes aqui. Eu estou sentindo falta de você, pedindo o coração, poxa. Ah, bom, então dá. Se você gostou desta live, se você gostou desta live, se isso que você ouviu aqui fez sentido para você, se isso tocou o seu coração, eu peço por muita gentileza, você mande o coração para o meu amigo Gustavo, o maior surfista de Minas Gerais, conhecido vulgarmente como o Kelly Mineiro, o maior surfista. É porque eu não vou para o meu quintal, nas ondas da Praia do Ler, aí perto da residência de vocês. Muito bem, muito bem. Então a galera está mandando, assim, corações, incontáveis corações, incontáveis corações. A gente fez uma live muito maneira, a gente fez junto uma live muito maneira sobre currículo, e eu lembro bem dessa live porque um dia antes ou um dia depois, acho que foi um dia antes eu fiz uma live sobre carreira, alguma coisa nesse sentido e você me mandou um feedback muito legal, você me contou algumas coisas bem pessoais, bem particulares em relação a diálogos que você teve com o seu pai e tudo mais e eu lembro muito disso. Depois de acabar a live, quem quiser assistir essa live sobre carreira, me manda um direct, que eu vou mandar para vocês que, assim, eu acredito que se eu tivesse assistido essa live, eu tivesse na dúvida, teria sido muito impactante para mim do ponto de vista de decisão, de assertividade na hora de tomar essa decisão. Então vocês me mandaram muitos corações pelo nome do Gugas, um convidado, mais do que de honra aqui, um grande prazer, meu amigo, que você aguarde sua presença aqui em Vitória. Antes de você deixar as suas últimas palavras, eu quero dizer o seguinte, eu já falei, eu vou pegar aqui o outro telefone e vou ligar 190, se você não se inscrever no projeto PSA, eu vou discar aqui 190 ou 192, porque ou você está cometendo, você é um bandido, está cometendo um crime, ou você está ficando maluco, eu vou ligar para o SAMU te buscar, te amarrar, ou você vai sair amarrado ou algemado para a delegacia ou para o manicômio, se você não estiver inscrito ainda na semana do PSA. Então se inscreva gratuitamente na semana do PSA. Ah, se você não entrou para o CF, você serve o CF também, Gu, serve o CF também. Sou do CF, sou do treinamento. Top. Não faltou o hands-on, cara, eu fiquei com ciúme que você comentou da menina que foi CF, treinamento e hands-on. Eu fiquei devendo o hands-on, esse ano eu quero ser a prova. A Lohane é do CF, da mentoria, do treinamento, ela fez o acesso zerado. Acesso zerado e foi no hands-on? E foi no hands-on. A Lohane, assim, é absurdo. O mais importante, ela foi no after do hands-on e brilhou, brilhou lá. Então a Lohane é um motivo de muito orgulho para nós aqui. E não, e ela é do, ela é da mentoria, também da mentoria do padrinho médio. E digo mais, eu ouvi passarinhos cantando para mim que ela vai entrar no time PS zerado. E você também vai entrar, meu amigo, meu amigo. Depois a gente conversa com mais calma sobre isso. Sabe o que eu acho muito engraçado? Diga, diga, diga. Era bobagem. Eu acho muito engraçado que eu não sou um cara que costumo ficar nervoso, não. Mas quando eu, a segunda live que eu faço com você, meu amigo, com o PS zerado, e antes da live, cara, eu fico com taquicardia. Eu demoro uns cinco minutos para me estabelecer. Acho que é o tamanho de alegria que eu fico. E assim, me sinto muito privilegiado, muito honrado por participar do PS zerado que eu acompanho essa incrível evolução, que só traduz o que vocês merecem mesmo. E é uma satisfação que eu não consigo, como a gente disse naquele dia, nem sempre as palavras conseguem transcrever. Eu não consigo transcrever a satisfação que é estar numa live do PS zerado. Sempre à disposição quando vocês precisarem. Se eu puder acrescentar algo, estarei à disposição. Meu amigo, você está igual a Aninha. A Aninha também ficou nervosa. Você não acrescenta. Você soma, meu amigo. Você multiplica. Você multiplica. Então, gratidão, meu amigo, pela sua presença. Ilustre. Gratidão às almas. Se você também não segue, mede inteligente. Mede inteligente. Eu estou prevendo já coisas maravilhosas para você no seu Instagram. A gente teve uma coisa que você falou hoje sobre a aula, a mentoria que a gente teve sobre mídias sociais. E você que já estava na pegada já, acredito que de alguma forma eu toquei o seu coração. Toquei o seu coração. E agora vai, assim, deslanchar. Você e a Louvre, as duas pessoas que botaram a mão na massa. Isso me deixa muito feliz. muito feliz. Transição importante. Meu amigo, últimas palavras. Fala para nós. Gratidão pela sua presença. Oi, Igor. Como disse, muito agradecido, me sentindo muito honrado, privilegiado. Eu acho que, assim, como últimas palavras, vamos lá. Meu pai falou que a forma mais inteligente de aprender é com o erro dos outros. E se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. Eu espero que vocês não aprendam pela dor. porque a emergência, vamos lá, a via de regra, não é tranquilo, os pacientes graves vão chegar, os óbitos, as emergências médicas vão chegar e vocês precisam de algo para mudar o level. Já parafraseando aqui, britão, vocês precisam de algo para mudar o level de vocês. O que mudou o meu level foi o treinamento pé zerado. Então, se você, assim, se você tem essa pretensão de mudar o level, é o que eu... Não estou falando só porque estou na live, não. Estou falando porque eu falo para os meus seguidores lá também do Médio Inteligente, falo para os meus amigos próximos. Melhor investimento que eu já fiz, assim, durante a graduação, sem dúvida. Mudou a forma, me colocou num mercado que, sem dúvida, se eu não tivesse feito, eu não estaria. Me trouxe uma renda muito boa de plantão que eu tenho até hoje. Abriu um leque na minha vida, assim, e espero que abra a de vocês também. Meu amigo, muito gratidão pelas suas palavras, né? Fico muito feliz de, de alguma forma, poder contribuir para a sua formação e de ajudar. E a gente... É o que, sei lá, o que dá sentido para a gente aqui no nosso projeto. E você é uma dessas pessoas, uma pessoa querida que está sempre com a gente aí. Gratidão, um grande abraço e espero vê-lo em breve, meu amigo Gugas, o maior surfista de Minas Gerais. Um abraço, meu amigo. Tamo junto.